Atrás da porta Em um jardim de ortigas, lulos, rosas encontrei Atrás da porta ardem ruínas, torres que se caem Atrás da porta alma queima os passos sem mudar Atrás me encontro, só com meu reflexo, minha sombra Sol ligando, acalma, acalmará Acalma, acalmará Atrás da bruma esconde seu silêncio na verdade Atrás da bruma fica meu desejo mais real Real, minha vontade de desarmar minha realidade E ao meu coração, essa vontade de desarmar Atrás me encontro, só em mi reflexo e em minha sombra Só com meu coração, acalmará A acalma, acalmará Uh, meu deseo é flor que ninguém manchará 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 Solo sendo calma, acalmará A acalma, acalmará Uh, meu deseo é flor que ninguém manchará Uh, meu deseo é flor que ninguém manchará A CIDADE NO BRASIL